O parceiro tá chegando? Parai peixão, você levou o mic, achei que ia arrematar também Chegou, vim Tira e pô, para aí com esse parceiro É isso, cadê o pé de clã? Cadê o pé de clã? Topré começa, certo? E não termina, que que é batalha, pô, vim, truquê? Sante! Seve final, vem na vibe, quero todo mundo com as duas mãos pro alto, certo? Só vai ter ele na foda, vem na vibe com nós Nós tá fazendo um bagulho louco, mano, mas entende que o bagulho é difícil É difícil levar do começo até o final Quem tá aqui tá fortalecendo o povo, então levanta a mão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão E vem do ô, 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 ô 3, 2, 1 Quando eu fecho o olho, eu enxergo tudo o que minha alma diz Quando eu fico calmo, com certeza eu faço uma nova disso Esse aqui é o Lino, tudo bem, tenho iniciativa O Lino é o rei, o Lino é o viva Mas espero que você não viva Eu falei sobre viva e viva Porque eu tô no trevo Viva, 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 viva Música lá na vevo Eu sei que eu escrevo Eu sei o quanto eu faço Pra mim, cê é o capaço Por isso que eu me atrevo A te deixar em pedaço Jogado no chão Eu sei que você vai acelerar Mas pra mim, você é um cuzão Ele vai vir acelerando E vai ser na contramão Acelero o quanto quiser Eu vou parando seu coração Para meu coração Só que no verso te multiplica Cê pode parar meu coração Tô na rota de rima Minha alma fica Então você sabe bem Mando, eu vou chegando Eu tô no talento Cê sabe, parça Que cê lida com a morte Você se atreve Eu não conto com a sorte É atrevo, trevo Então cê calma Parta Que eu chego aqui Esse é o fato Esse é o trevo Mas nesse caso de folhas Eu não posso o quadro Cê tá entendendo, meu mano Por isso eu chego Essa daqui é a morte Sério que cê tem que achar Homem usando a gacete Pra rima na norte Cê tá entendendo Mando, calma Hoje eu faço ataque Até porque Hoje eu faço Mando, esse daqui é o baque Até porque eu vou chegando Na batalha Você sabe, né Meu parça Que não vai desenvolver Olha que engraçado Ele fechou o olho Começou a rimar Quando eu fecho o olho Eu só vejo o talento do dopre Ai, menino Mas não foi louco, hein Primeiro ódio pegado Ah, palminha geral, mano Por favor É isso Cês na cara do bagulho Aí, ó É isso Da hora Forne de rima Para, mas pra que Cotilhas imagilino Computado É isso Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou Das rimas do Lino Foi o dopre? Eu pedi errado Falou Mas aí Vamos, vamos Vamos fazer certo Por ordem de rima Barulhos para quem gostou Das rimas do dopre Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Para quem gostou Das rimas do Lino E você tem o Lino Jurado 3, 2, 1 É isso 1 a 0 E tudo que vai Volta Então, por favor Levanta as duas mãos Semi-final O bagulho está de verdade Vamos ensaiar os gritos da final Um dos gritos da final Vai ser esses Vamos ensaiar Certo? Cê tá maluco Cê é louco Barulhos é um caldeirão Tá pegando o fogo Vem, vem, vem Cê tá maluco Cê é louco Barulhos é um caldeirão Tá pegando o fogo Vem, vem, vem 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 Quando eu mando o verso Eu vejo MC que tá disperso Hoje eu tô na ação Sabe que eu causo Hoje sua frase ação Decoro sua cara De soco Nem de coração Então para Que eu vou chegando Nessa cara Cê tá louco Pra responder a rima do H7 Só que pra mim Você tomada decorada Então por isso Hoje na rima Você só repete Só repete Você morre Por isso que você Pouco Eu tô provando Mano que hoje Eu já vou te batendo Você sabe que eu tô O copo ou enjoado Porque hoje eu tô um nojo E hoje eu tô desenvolvendo Então você sabe bem Mano De você eu tenho dó Rima cê repete É o H7 Sou essencial pra vida Então sou H2O Cê tá entendendo Mano Que eu vou chegando Onde eu te bato Até porque na batalha Cê sabe cê se fudeu Que esse traque é o 4 Eu vou mostrando Bato Já vou cortar É porque eu tô sagaz Então corta sua tampa Seu velho poroca Porque sua rima Onde tá sem gai H7 é o que ele fala Mas cê sabe que eu sou inteligente Só que a arma que eu corto idiota Tem um AK na frente Pega a visão Tenho 47 balapá Disparar sobre seu peito Falando sobre a criança da norte Pra mim isso é faltar de respeito Eu chamei a criança da plateia Realmente eu tive esperança É porque eu tenho certeza Que o futuro é as crianças Tenho que fazer isso Pra mim você é um grande cuzão Ele falou que enxerga o talento do Dó Pra esse fecho de olho tipo escuridão Não Por isso que eu vou te explicando Eu sou inteligente E quando você abre o seu olho Vê um preto talentoso Bem na sua frente Terceiro 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 É isso Vocês eu vou considerar certo Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Quem que é terceiro grito? Só o que? Então vem mano O outro grito da final É esse aqui ó Aquele lá A cuca vai te pegar Já é esse não Vem de beat de jeito É mais rápido É mais rápido Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil De novo e vem Vem Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se bate em caralho Essa porra é o caldeirão Eu quero ver Onde eu vou Onde eu vou Não tem caralho 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 Onde eu vou Onde eu vou Sabe Que quando eu tô no verso Meu mano Hoje eu domino na ação Sabe Que quando eu tô no verso Cê sabe Tô causa de sua frustração Até porque eu vou chegando Você sabe Demonstra sagacidade Na verdade Meu futuro Hoje cê fica No passado Nossa cara Eu tô mostrando Que quem é nova geração de verdade Pra mim é você Realmente Porque eu sou a velha escola E todas as vezes que eu tô rimando Mano Não cometa engano É por isso que vou Cê só fala grosa Cê falou sobre o meu passado Tenho aprendido com o passado Esse é o momento Aprendi tanto com os erros Do meu passado Que hoje eu vim pra acabar Com a porra da linha do tempo A porra da linha do tempo Ela já fosse indigente Se fosse na linha do tempo Você errou no passado Então conserte no presente Só que você sabe E farta Que hoje eu faço a improvisada Falo de escola Sua rima nem dá bola Eu lembro de todas As minhas letras Na folha de papel rasgada Mano Eu tô sincero Tudo bem Aí cê sabe Que essa é a parada Também lembro da minha época De escola Quando a professora olhava E dava risada Na minha cara Aí tá tudo bem Eu vou te explicando Porque agora você só ramela A professora que me ensinava Hoje com o rap Eu tô ensinando o filho dela Realmente isso daí é verdade Sem meu mando Cê não tem prepotenta Sem meu mando Que você é uma inspiração E que mantém a exeita Mas deixa eu falar Um bagulho aqui na moral Sabe que hoje rima se repete Nunca fui um aluno educado Eu sou um terror aluno Nota 7 Você é o nota 7 Tudo bem Mas cê sabe que esse é o esboço Nunca gostei das notas vermelhas Eu prefiro as luzinhas quentes No meu bolso Cê pegou a visão Sabe que pra mim Você é um cuzão Eu vivia de recuperação Hoje eu tenho recuperado Vários coração Cê gosta Só que eu provo Você é um otário Eu nunca ganhei dinheiro Com o rap Não posso falar Que o meu bolso é um aquário Só que hoje você é a banha Sabe eu faço Meu improvisado Falei Deus por favor Realize o desejo Ele me mandou Um peixinho dourado Eu até ganhei dinheiro Com o rap Fazendo uma rima por aí Mas eu lembro que no calçadão Não ganhava um custão A gente fez subir A gente acreditou Até cair do palco Mas tudo bem Eu não perco a esperança Eu não quero dinheiro O que paga mesmo É o sorriso das crianças O que paga mesmo? O que paga mesmo? O que paga mesmo? Vem, 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 vem Vem, caralho Cê é louco, parça Que nós vivemos É bagulho louco, mano Pra quem entende do bagulho mesmo Não sabe Que foi bagulho louco, parça Certo Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou nas rimas do Enem e do Pê! Por você pelo Enem e do Pê! Por você pelo Enem e do Pê! Jurados, 3, 2, 1... Do Pê, final certo! Segura melhor, se segura! Se segura, pode segurar! Família, chegou pra nós o bagulho seguinte... Mano, tem um moleque aí da nova geração, que o moleque tá bagaçando... E mano, tá tendo poucas oportunidades... Mas falou, demorou que é humano, falaram que era você, Menal... Aí eu fui atrás, e o bagulho é louco mesmo, você representou... Só que mano, eu sou humano, que eu não vejo muito vídeo na net não, pai... Isso é até dos meus irmãos mesmo, eu não vejo muito vídeo dos caras na net... Eu gosto de ver os caras presencialmente... E hoje o que você fez, Menal, foi bagulho louco, mano... Eu tenho certeza absoluta, mano, que você vai trilhar um caminho muito bonito, viado... Porque eu já vi vários igual você, vários! Parabéns! 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 Parabéns!